Aí vem a lista agora de temas proibidos aí pra comédia, então os comediantes, o pessoal que faz vídeo no TikTok, Instagram, YouTube, fiquem atentos aí. Não pode mais piada com raça, cor, etnia, religião, cultura, cultura é tudo, né? Cultura é tudo, né? Cultura, origem, procedência nacional, procedência regional, orientação sexual, orientação de gênero, condição de pessoa com deficiência, idoso, criança, adolescente, mulher ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável. Sobrou homem branco, hétero, de meia idade, é o cara do Campari. Só pra fazer perda com ele. Aí eu removi esse show, porque senão tinha uma multa diária de 10 mil reais, então isso aí eu cumpri, eu não sei o que eu posso falar pra piorar essa situação, mas ele falou que ler o que tá aqui no processo, eu posso. Então uma das piadas que estão citadas aqui, ele fala, eu acho que o anão ficou irritado porque expulsaram ele do Estado Islâmico, ele não podia nem ser um homem bomba, vai ser o quê? Um homem estalinho? E aí, eu não posso me ausentar da comarca, né? Aqui onde eu recinto, aqui de São Paulo, por mais de 10 dias, você tá em liberdade provisória, é isso, é isso, eu preciso de autorização judicial pra sair de São Paulo por mais de 10 dias, e eu tenho que comparecer mensalmente em juizado pra prestar esclarecimento das minhas atividades. Meu Deus.